Muito bom. Pessoal, então vamos começar aqui a palestra do Danilo. Vamos começar aqui com a palestra do Luan. Luan vai falar para a gente... Ele está dando boi na linha aqui, mas tudo bem. Galera, vai ser uma palestra bem interessante. Eu passei um pouco com o Danilo dos slides ali. Cara, tem umas histórias muito boas que eu estou curiosíssimo para ouvir. Tenho certeza de que todos vocês também. Então, pessoal, aproveita a palestra. Danilo, qualquer coisa, eu estou ouvindo aqui no fundo, mas eu vou deixar minha câmera e microfone desligados. Perguntas, pessoal, coloque na área de Q&A e no final a gente responde tudo o que for possível no tempo. Vai lá, Paulo Coetel, Danilo. Olá, pessoal, tudo bem? Danilo Catellani. Vou compartilhar com vocês um pouco da nossa história, da história da FX. Como foi a implantação Cambana FX, que está ainda em curso, né? E os desafios que a gente passou durante o ano de 2020, 2021. Que, além da questão da pandemia, a nossa empresa também sofreu um incêndio nesse período aí. Bom, essa é a minha família, né? Essa bonequinha aí é a Amanda, minha filha, a minha esposa, Ana Cláudia. Pessoal, atualmente eu sou CEO da FX, né? Eu tenho 16 anos de experiência e 16 anos na FX também, tá? Então, é uma carreira longa nessa empresa aí. Formado em análise de sistemas, licenciatura em informática, MBA em gestão, né? E o último que eu fiz aí foi o KMP, né? Pela Aspercom. Eu coloquei essa imagem aí do filme Matrix, que vocês devem lembrar muito bem, né? Em que o personagem principal, ele tinha que tomar uma decisão, né? Ou tomava a pílula vermelha ou azul, né? A vermelha levava ele para a verdade, mas, porém, não ia ser tão simples, né? Tão fácil de encarar ela. E a azul, ele voltava para casa e estava tudo bem. Nessa época em que eu estava tomando a decisão em qual certificação fazer, eu quis estudar, peguei uma orientação com um professor do MBA, né? Alguns talvez conheçam ele, porque ele é da comunidade Kamban, que é o Wagner, né? Ele é mais conhecido como Fusca na comunidade. E aí acabei escolhendo a pílula vermelha e fui para o Kamban, né? Estudar um pouco aí. Tive o prazer de fazer o KMP. Pessoal, para vocês conhecerem um pouco, vocês precisam entender onde a FX está, né? Então, quando fala interior do estado de São Paulo, o que vem na cabeça talvez é Campinas, Jundiaí, mas, na verdade, dá uma olhada aí. Virandópolis é onde a gente está agora. 600 quilômetros da capital, bem distante. Nossa cidade é uma cidade pequena, né? Tem aí 30 mil habitantes. A FX, pessoal, é uma empresa de software. Ela tem como principais sistemas aí, clientes, né? Seria escritórios contábeis, né? Então, é um sistema de escrita, contabilidade, folha. E também a gente atende a parte comercial, que é o financeiro, emissão de nota, controle de estoque, né? CTE e outras coisas. Todos esses sistemas já estão rodando nos clientes, né? Então, hoje eu vou falar sobre esse serviço que a gente campanizou na FX e que a gente está trabalhando ainda, né? Está em andamento esse processo. Então, um pouquinho da cronologia para entender o que aconteceu, né? Em fevereiro de 2020, a gente estava 100% presencial e sem nenhuma experiência em home office, nada, nada. E, de repente, chega o COVID e faz a gente ter que mudar na força, né? Na marra, né? Então, em abril, a gente já estava 100% home office. E aqui teve um trabalho muito grande do nosso CTO na época, que conseguiu fazer as migrações necessárias para a gente estar trabalhando em caso, né? Em julho, eu fiz o KSD, que é o KMP1. Em setembro, em julho mesmo, a gente já começou a implantar o Kanban aqui, né? Já em home office mesmo. Em setembro, foi a fase amarela, onde a gente estava voltando aos poucos para a empresa. No dia 28 do 10 de 2020, foi o incêndio, né? E no dia 29, retomada 100% de novo, todo mundo em casa, trabalhando. Então, de julho de 2020, que foi o início do Kanban, eu só comecei a fazer, medir as métricas em 2021, tá? E em maio de 2021, eu finalizei e fiz a designação KMP, fiz o KMP2. Essa foi a sala mais atingida pelo incêndio. Procurei outras fotos, mas como é uma situação muito triste, né? O pessoal acabou não batendo foto, né? Então, essa foi uma foto que eu consegui encontrar da época. Então, essa sala é onde ficava o servidor. Nessa época aí, eu que estava abrindo o escritório, tá? Cheguei por volta de uma sete e meia, já senti o cheiro de queimado. Quando abri a porta, já saiu aquela fumaça bem escura, que já tinha consumido computador, ar-condicionado, e tudo quanto é equipamento ali da empresa. Quando eu abri essa porta, pessoal, o extintor de incêndio estava a uns dois metros e meio dessa porta aí. E eu não conseguia pegar ele porque a fumaça era muito intensa. Não dava nem para entrar lá dentro, era impossível respirar. Então, vem aí um aprendizado nosso também para o extintor ficar pertinho mesmo da porta na hora que abre a porta. E também tem um sistema de segurança, né? É anti-incêndio. Bom, agora eu vou começar a falar sobre como que foi a implantação do Kanban na FX. A primeira dúvida que a gente teve era começar por qual serviço, né? É uma dúvida relativamente simples, mas na época a gente ficou tentado a começar por um serviço pequeno para fazer um teste, né? Mas depois, conversando e tirando dúvidas na comunidade, foi me orientado a começar pelo principal serviço da empresa, né? E aí, o CEO, o CTO e as outras pessoas também do planejamento topou. Então, a gente começou pelo nosso principal serviço mesmo, que é o desenvolvimento de software. O Static, a gente tem várias checklists para ir fazendo, né? Para ir entendendo o que é o propósito do serviço, quais são as duas insatisfações. Mas, assim, como essa implantação foi feita interna, né? Então, eu tenho 16 anos de casa, o CTO tem 15 anos, o pessoal do planejamento já bem experiente também, e o CEO participou. A gente já pulou algumas etapas ali, né? E já foi para a classe de serviço, que eram algumas que a gente já tinha, né? E a elaboração do quadro, né? Do quadro Kanban. E a implantação. E houve um engajamento muito grande dessa equipe, porque eles estavam com vontade de mudar, né? Então, a empresa ficou bastante tempo ali na mesma rotina. Então, houve um engajamento ali, o pessoal todo mundo interessado na mudança. Esse é o primeiro protótipo que a gente fez, né? Então, a gente montou esse protótipo aí, já colocou o upstream junto com o downstream. Percebam que o nosso upstream, ele é bem simplesinho, é uma coluna apenas, porque a gente ainda não desmembrou isso daí, né? Então, a FX recebe demandas o dia todo, né? Tanto de melhoria, valor ou falha. Então, o que a gente recebe cai no open, entra para o planejamento, a gente puxa o planejamento para ver se vai ser feito ou não, né? E aí passa para desenvolvimento. Atualmente, a gente está usando o GitLab, não sei se vocês conhecem. Essa é uma versão free, né? Do GitLab. Ele tem alguns recursos interessantes, consegue montar vários boards nele, né? Esse é o nosso board de desenvolvimento. Esses marcadores aqui são, a gente chama de labels, né? Que aí você pode estar colocando ali se é uma falha, se é uma melhoria, um valor, de qual sistema é o caso, né? Se é data fixa e por aí vai. O GitLab, ele tem esses filtros que é interessante. Então, por exemplo, eu consigo separar aqui, filtrar o que é expedite, por exemplo, e prioridade alta, identificar onde está no fluxo, né? E também as políticas, a gente consegue determinar no próprio label, e aí basta ir com o mouse em cima do label que você consegue verificar qual é a política daquela coluna, daquele processo de trabalho. Hoje, a gente tem, a gente faz duas cadências, né? E faz junto já, né? A gente faz a Kanban Meeting, faz todos os dias, diariamente, porque o nosso quadro muda a todo momento. Então, se faz necessário fazer todo dia, então, todo dia de manhã a gente já faz a Kanban Meeting. E já emenda a Replenishment, porque já identifica que sobrou espaço ali no fluxo, a gente já abastece alguns casos ali, né? Para dar sequência ali no trabalho. Bom, as métricas que a gente começou em 2021, né? Uma frase aí do Mário Sérgio Portela que eu gosto muito, que é, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhores de fazer melhor ainda, né? Ou seja, não fica esperando ter uma condição para fazer ou ter um sistema diferente para fazer, né? Então, a gente pegou a planilha, né? E aí o crédito é do Rodrigo Yoshima, né? Que forneceu essa planilha para a gente. E começamos a abastecer ela para ter as informações. E, para nossa surpresa, foi esse o resultado do nosso primeiro trimestre de 2021, né? Então, o que mais chama a atenção, né? São aí os 63% de carga de falha, né? Representado pela linha vermelha aí do gráfico. E a linha azul seria melhoria e valor, né? Então, foi um espanto para a gente essa informação. Coloquei aqui para não esquecer, ó. Foi um espanto, né? Foi as coisas que eu pensei na época, né? Estamos produzindo o nosso próprio trabalho. Ou seja, a gente fazia, fazia errado e voltava para a gente fazer de novo, né? Outra coisa que eu me questionei é como eu não sabia disso antes? E aí, depois de passado isso, o que fazer para melhorar, né? Vamos lá, então. E aí foi sugerida uma reunião que aí participou o pessoal do planejamento e o pessoal do desenvolvimento também. Pessoal, o que aconteceu nessa reunião foi o seguinte. A gente tinha um objetivo de mostrar os resultados e encontrar melhorias. Mas a reunião foi longa e pouco produtiva. Não sei se acontece isso com vocês também, mas foi o que aconteceu. A reunião, no final, serviu apenas para mostrar o resultado, porque a gente saiu com pouca ideia ali de melhoria, né? Bom, o que fazer, então? Montamos um board, o Kaizen board, e aqui a empresa toda tem acesso, desde o pessoal do Helpdesk, os desenvolvedores também, todo mundo tem acesso. e qualquer pessoa pode ir ali e criar um card Kaizen. No card tem algumas regrinhas, que você tem que colocar a situação atual, qual é o objetivo e o plano de ação, né? Para resolver o Kaizen. Esse Kaizen eu considero um dos mais importantes que a gente fez, que foi unificar dois times que a gente tinha, o Canadá e o México, em um único time, né? Então, tinha problema de comunicação, né? Então, às vezes abastecia um caso num time, aí no outro time tinha um outro caso que ia mexer na mesma tela, por exemplo, dava conflito, né? Esse era a coisa mais simples, mas muitas vezes também é falha de comunicação mesmo, sabe? De estar mexendo num lugar que não podia, porque o outro estava mexendo. Eles não sabiam o que a outra sala estava fazendo, né? Também era ruim isso daí. Sendo que era o mesmo serviço, né? Então, a separação, se for ver, não se fazia necessário mesmo. Uma preocupação que eu tinha na época era a questão de reunião, né? Então, reunião eu me preocupo, sabe? Eu não gosto de reunião muito longa. E ainda bem que, mesmo juntando, né? A reunião se tornou rápida, né? Não foi uma reunião longa, não. Com os times juntos. Esse é o resultado do nosso segundo trimestre. Aqui a gente já começa a melhorar, né? Então, de 63%, já caímos ali para 58%. O que fizemos? Começamos a identificar de onde vinha o problema, né? Então, ali embaixo, se vocês perceberem, tem os percentuais, né? O setor pessoal, setor fiscal, contábil, né? RP. De onde estavam vindo as falhas? E dentro disso também, dentro do fiscal, né? De onde está vindo essas falhas aí? Então, a gente identificou as falhas e começou a criar os casos de melhoria e valor. Então, além disso, é claro, a gente pediu para intensificar, intensificação de testes, né? Porque o nosso número estava muito elevado, né? A gente estava produzindo o nosso próprio trabalho mesmo. Ah, tá. Coloquei a palavra perseverança aqui, tá? Porque quando você começa a trabalhar para diminuir a carga de falha, você vem ali um mês, dois meses, você vê que não está dando resultado. Eu não considero a longo prazo, mas eu considero médio prazo. Então, o que a gente fez no segundo trimestre, por exemplo, foi refletir no terceiro, né? Por exemplo. E isso daí foi o que aconteceu no terceiro trimestre, né? A gente conseguiu fechá-lo com 43% de carga de falha, né? Então, a linha azul de melhoria e valor inverteu, né? Entregamos mais valor e melhoria do que trabalhamos em falha. Então, teve uma redução de 20% de carga de falha. Isso é muito relevante, né? Outra coisa que aconteceu. No terceiro trimestre, a gente teve 61 casos a menos de expedite, né? Justamente porque diminuiu essa carga de falha. Então, a gente reduziu esse estressor sobre os desenvolvedores, né? Que é uma falha urgente, você passa, pede prioridade, né? Aí o cara, às vezes, tem que parar o que está fazendo. E se faz corrido, dá problema de novo, né? Então, é um estressor muito grande. Aí o lead time aumentou, né? No terceiro trimestre, né? Por que ele aumentou? Devido à diminuição da carga de falha, a gente conseguiu começar a pegar casos antigos de valor para mexer, né? Então, eram casos que provavelmente a gente não conseguiria entregar em 2021, mas com a redução de carga, a gente conseguiu abastecer eles e entregar. Então, fez o nosso lead time aumentar. Mas, se for ver, não é tão ruim, porque a gente conseguiu entregar esses casos aí que estavam antigos já no planejamento. Bom, é feliz, mas não satisfeito, né? Porque 43% é um número alto ainda, né? Em relação a 63 para 43, opa, muito bom. Só que ainda é alto, então a gente precisa continuar trabalhando para melhorar. pontos relevantes que eu identifiquei foi o quê? Conhecer a nossa realidade, foi o primeiro ponto. Engajamento dos colaboradores, unificação dos times. A gente focou muito em qualidade e não em quantidade, né? Então, por muitas vezes, se tivesse que paralisar um caso ali para arrumar, arrumava, porque não fazia sentido entregar com defeito ou entregar do jeito que o cliente não pediu, por exemplo, de um jeito diferente, né? Melhora nos testes, né? E o trabalho que foi feito, né? De identificar a origem das falhas, né? E aí, refatorar ou refazer. Porque o desenvolvedor, às vezes, ele olhava aquela tela que estava retornando muita falha e falava, ó, é melhor refazer do zero do que refatorar isso daqui. Então, vamos refazer do zero, então. Esse é o CFD do terceiro trimestre que eu separei para mostrar para vocês. Quando chegou ali, por volta ali do mês 9, eu comecei a separar as filas no CFD. Então, antes eu não separava as filas, né? Comecei a separar para ter uma ideia do que estava acontecendo. Percebam essas bolinhas vermelhas, onde tem esses degraus. O que acontece? É falha no planejamento quando abastece o fluxo e esse caso, ele não precisa ser mexido. A gente trabalha muito com legislação, tem várias regrinhas e vários entendimentos. E o sistema, ele é cheio de opções. Às vezes, a pessoa fala, não está calculando a média certa das férias. Tinha que ser, ao invés de 12 meses, tinha que ser 3 meses. E aí abastece esse caso, mas na verdade o sistema já tem opção para você escolher lá quantos meses você quer que calcula as médias. Então, aí, vários problemas que a gente já identificou e vai melhorar desde o treinamento ao suporte para não chegar a precisar criar o caso, já matar ali no suporte. e também no planejamento para não abastecer esses tipos de casos. Houve uma pequena diminuição ali do lead time no terceiro trimestre e também um pequeno aumento aí de deploy. Bom, aí já começamos a usar o Kanban em outros setores também, né? O comercial também nosso hoje já está usando o Kanban. Hoje já está tudo organizado. Então, qualquer pessoa que chega hoje para trabalhar no comercial, ele sabe o que está acontecendo, em que etapa que está do contrato, o que falta fazer. Então, já está tudo organizadinho agora para atender o cliente, né? Tem o retorno de pós-venda, sete dias, quinze dias também para fazer. Então, fica tudo organizado aqui nesse board aqui do comercial. Essa vai ser a nossa nova sede, né? Já está em construção. A previsão é primeiro trimestre de 2022, a gente está entrando nela, né? Esse é o térreo, né? Depois vai ter a capacidade para um andar também em cima. E aí eu vou colocar para vocês a palavra do CEO. Que foi logo após, né? Um dia após o incêndio, né? Ele mandou pelo WhatsApp para a gente, né? Vou colocar aí. Aí, Juliano, vê se o áudio vai ficar bom, por favor. Boa noite, pessoal. Depois de tudo ocorrido, né? A gente acaba recebendo apoio de quem a gente nem conhece direito, né? Agora, quem estava me contando que hoje foi um cliente dele lá, da Aliança, um senhor japonês, um dos moradores mais antigos de lá, né? E aí, como ele ficou sabendo do que aconteceu com a FX, né? Acho que muita gente ficou sabendo. E sabia que o Araken tem um parentesco comigo, né? E aí ele chegou no Araken e falou assim, olha, fala para o seu parente lá, aquele sotaque japonês, né? Para ficar tranquilo. Que quando a empresa pega fogo, ela renasce. renasce mais forte ainda. Aí ele começou a falar o nome das empresas daqui da região que pegou fogo e que se multiplicou, né? E, enfim, falou... O Araken quase se emocionou na hora lá, porque um japonês já tem uma certa idade, sabe como conversar muito bem, né? Mas, enfim, a mensagem que fica foi até interessante, né? Que... Ele até deu o exemplo, que ele lida com lavoura, né? Que a terra, quando pega fogo, nasce com muito mais força do que você plantar, né? Deus abençoeu que seja assim mesmo e vai ser. Boa noite a todos. Então, essa foi a palavra do senhor aí que acabou incentivando a gente, motivando a gente também para dar sequência, né? Pessoal, é isso. Estou aberto aí a perguntas. É uma visão um pouco diferente, né? Porque é uma empresa pequena, é uma cidade no interior, é um perfil bem diferente. Mas é interessante porque para mostrar uma outra realidade, né? Que a gente também aqui tenta fazer o melhor aqui também, nessa implantação aí do Camban. A gente só está no início dela, na verdade. Mas já estamos colhendo vários frutos. Alô, alô. Aí, agora saiu. Igual que me toquei que não tinha ligado o microfone. Muito bom, Danilo. Muito obrigado. Parabéns pela palestra aí. Parabéns pela história de superação também, né, gente? Porque, poxa, não deve ser legal. É muito interessante passar por isso. Você falou do Fusca. O Fusca é amigo meu de longa data, cara. Foi um dos meus mentorados lá atrás. Legal. Fico muito feliz de ver que ele está incentivando a galera por aí. Danilo, temos uma pergunta aqui até agora, tá? Do Gustavo. O Gustavo está perguntando o seguinte. A partir de qual momento você apresentou as métricas para o time? Na verdade, quando eu fechei, porque eu fiz retroativo, né? Então, quando eu fechei o primeiro trimestre, eu fiz retroativo. Assim que eu soube, eu já fui mostrar para todo mundo. Porque eu entendi que todo mundo teria que tomar conhecimento daquilo que a gente estava passando ali naquele momento. Excelente, excelente. É isso aí, Gustavo. Respondido, então. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, tem mais algum comentário aí, pessoal? Mais alguma pergunta? O Simar aqui comentando resiliência e coragem. Parabéns a todos que você está representando. A Flávia comentou excelente apresentação. O Renan comentando aqui que história incrível que veio imediatamente à mente a frase comece com o que você está fazendo agora. Exato. Então, cara, assim, uma história inspiradora dentro desse mundo de Kanban aqui mostra como os aprendizados podem vir em qualquer lugar. E uma coisa que você comentou não tem implementação pequena, grande. Às vezes a gente fica encantado com essas grandes implementações. A gente vai para uma grande organização de nome internacional, uma marca que todo mundo conhece e tal, tudo mais. E as pessoas tendem a valorizar um pouco isso, sim. Mas vamos lá. Existe vida fora dos grandes centros, né? Isso falando de alguém que mora em Maringá, tá? Existe vida fora dos grandes centros, existe tecnologia nascendo fora dos grandes centros, tem muita coisa interessante surgindo. E, assim, vocês que moram em capitais, aí existe qualidade de vida fora dos grandes centros também. Hum, tem isso em mente. Às vezes é um bom caminho. Eu vejo várias empresas também estão indo por esse caminho de sair dos grandes centros e ir para o interior para poder ter uma vida um pouco mais saudável, mais tranquila. Tá certo? Boa. Juliano, eu pensei... Quantas FX não tem, né? No Brasil aí que... Poxa. O pessoal está lutando dia a dia, né? Para dar continuidade, né? E passa por esses mesmos problemas que a gente passou, né? Eu citei o Fusca porque foi determinante na minha decisão, né? De fazer o KMP. E o que eu deixo o recado para quem está começando, né? Conversa, se aproxima desse pessoal que já tem experiência aí porque eles têm muito para oferecer para a gente, né? E quem tem experiência, tenha paciência também com quem está começando porque vai ter algumas perguntas que talvez sejam simples, né? Sim, sim. Todo mundo... Um dia começou, né, gente? Então, não tem essa, né? Todo mundo começou de algum lugar. Todo mundo um dia foi júnior. Mas está ótimo. Danilo, muitíssimo obrigado, tá? Muito boa a história. Gostei bastante. Uma curiosidade, eu não sabia que o GitLab fazia issue tracking. Eu achava que era só controle do Git. Eu não sabia mesmo. Bom, bom. Tem os boards lá, sim. Essa versão que a gente usa free não tem algumas coisas, né? Por exemplo, eu não consigo fazer o limite de WIP nessa versão free. Mas na versão paga você consegue até limitar também o WIP das colunas. Olha, interessante. Boa. Vou pesquisar até. Mas é isso. Danilo, obrigado. Um... O que é isso?